Olá amigos do nosso canal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu quero falar sobre Irã, Israel, as coisas que estão acontecendo. E vou começar com uma matéria em que você precisa ver que esse é o pensamento não só do Irã, mas dos apoiadores do Irã, apoiadores do Hamas, do próprio Hamas, que é Israel não existir mais e também eles dominarem o mundo completamente. Isso mesmo. Então já pensou? Você tem aí o seu estilo de vida. Por exemplo, nós brasileiros temos a nossa cultura, o nosso estilo de vida, nosso modo de ser. De repente os caras dominam o mundo e ele vai impor o jeito deles viverem para você. Se você olhar para o Irã, antes da revolução de 1979, essa revolução ditatorial que eles fizeram, era uma outra nação, outra, completamente diferente, desde as vestimentas até o comportamento. Hoje em dia, por exemplo, as mulheres têm que andar ali toda fechada, roupa, por exemplo, e se o véu, se não estiver lá com o véu, elas acabam podendo até perder a vida. Sua vida tem aí, sua vida removida. Isso já aconteceu e aí deu vários protestos dentro do Irã, deu muita briga. Aí a ditadura fez o quê? Foi lá e massacrou o povo. Aí mais um monte de pessoas perdeu a vida. Tudo porque estão lutando por liberdade. Então quando a gente fala do Irã, nós não estamos nos referindo ao povo em si, a grande massa. Mas sim ao regime que está ali dominando, é como Cuba. O regime dominando e ali mantendo o seu povo completamente sob controle. Isso acontece lá. E isso eles querem impor ao mundo. Vamos para a tela que eu quero te mostrar. Não esquece do seu like e de se inscrever no canal. E só lembrando aqui, gente, então está chegando o grande dia. Você que está me vendo aqui ainda tem chance de participar. Faltam números ainda para preencher a nossa cartela virtual, da nossa rifa. Três prêmios dessa vez vai sair agora no sábado. Primeiro colocado vai ganhar 7 mil reais no Pix, que eu mesmo vou fazer com o meu amigo Alisson no próprio sábado durante uma live no Instagram. 1.500 reais para o segundo colocado e 1.000 reais para o terceiro colocado. Então três números serão agraciados. Então participe. Falta pouco, pouco tempo e você tem ainda a chance. Então corre para não perder essa oportunidade. Aqui no canal eu já fiz duas rifas. Essa é a terceira. Dois inscritos já venceram. Agora nós teremos mais três inscritos aqui que vão receber uma bolada. Já pensou o que você faria hoje com 7 mil ou até mesmo com 1.000 reais já ajudaria, não é? Essa é a chance, tá bom? Boa sorte para todos aí que participarem. Gente, eu quero mostrar aqui para vocês. Assim, depois nós vamos falar sobre isso daqui, ó. Um projetinho que nós estamos retomando também. Vai ter um outro recado para outros vídeos e que você está vendo em primeira mão aqui, gente. Isso aqui vai ser bem legal, tá? Então se preparem aí. Bom, os chefes insanos do Hamas planejavam invadir Israel, tirar a vida de civis, para forçar outros a viver no Estado Palestino. Cada líder do grupo terrorista tendo sua própria região para governar. Olha só. Isso está no Daily Mail. Então os comandantes do Hamas planejavam invadir Israel e dividi-lo entre os líderes do grupo. Tirando a vida dos colonos e integrando outros num Estado Palestino, de acordo com o antigo funcionário da Cisjordânia. O antigo alto funcionário do Fatah, uma organização política de árabes palestinos, e muitos dizem o quê? Porque é terrorista também. Disse ao canal israelita Haaretz que o Hamas planejava há muito tempo derrubar Israel, chegando ao ponto de dividir o território em várias regiões. Não é que planejava. Eles planejam isso. É por isso que eles usam o jargão que é do rio ao oceano. O que é isso? Quando eles falam isso é vamos dominar inteiro Israel. Do rio até o oceano. De uma ponta a outra. E o povo de Israel? Eles não querem saber. É o que está aqui. Tirar a vida do máximo que eles puderem. E o resto vai viver ali como um cidadão de segunda classe. Ali no meio. Aqueles que eles permitirem. Então isso é só para você ter ideia do plano desses caras. Qual é a ideia deles? Quando a gente fala então, se você pegar hoje Israel, o palestino que deseja ali viver em paz, ele vive em paz. Gente, nós já fomos lá em Israel com a caravana e tudo. Vimos de perto. Inclusive quando você vai nas caravanas você vai ver que as agências normalmente o guia é israelense e o motorista é palestino. Aí você vai nas áreas palestinas e convivem em paz, estão ganhando dinheiro juntos, trabalhando e etc. Mas esses problemas é aquela questão política. Por exemplo, que tem no Brasil que divide o povo brasileiro em grupos para fazê-los brigar e serem fáceis de serem dominados. Se o povo brasileiro hoje, por exemplo, não fosse dividido em grupos e estivesse brigando entre si, o sistema não estava com o poder que está. Não estava o Brasil do jeito que está, mas o povo está dividido e brigando. Inclusive entre familiares. Por quê? Porque você pensa, não é diferente aqui, aqui. Eu sou gado desse, daquele, então nós temos que brigar. E aí fica assim. E é fácil ser dominado. Isso acontece nessas outras táticas também que ocorrem lá, por exemplo, na Palestina. Quem foi comigo para Israel e foi até a Palestina pode ter a oportunidade de ver eles vivendo em paz. Inclusive, o monte trabalhando muito bem com seus carrões, casas e etc. Nós fomos num lugar ainda lá numa loja e estava tendo um casamento perto. Os caras dando tiro para o ar lá, assim, comemorando o casamento que é costume deles. E, ó, todo mundo lá de boa. Tá certo? Mas aí fazem o quê? Colocam essa política. Não, tem que ter o Estado aqui. Eu tenho que dominar tudo. Não pode ter o povo de Israel aqui. São líderes políticos partidários. É por isso que partidos de esquerda do Brasil são aliados a esses caras. Porque o pensamento é igual. Entenderam? Bom, adiantando aqui. E aí vamos ver para o pensamento do Irã. O objetivo do Irã. Destruir o mundo como conhecemos. E impor o Islã chiíta globalmente. Os líderes do Irã querem destruir o mundo tal como conhecemos. Querem dominar o Oriente Médio. Derrubar a democracia de estilo ocidental. acabar com Israel e impor o Islã chiíta no mundo todo. Um artigo de opinião que está no Jerusalém Post. A enorme armada de cerca de 330 drones, mísseis balísticos e de cruzeiro lançados pelo Irã contra Israel, nas primeiras horas de 14 de abril, marcou uma mudança radical na abordagem anti-Israel que o regime iraniano tem seguido desde sua fundação em 1979. A sua política anti-Israel foi incorporada na ampla estratégia conhecida originalmente como crescente chiíta. E mais tarde, quando o Ramá sunita foi abraçado como um aliado eficaz, como eixo da resistência e agora apelidado de anel de fogo. O objetivo tem sido adquirir tanto poder e influência quanto possível em todo o Oriente Médio na persecução do seu objetivo de se tornar dominante, tanto na política como espiritualmente, na região. Então estão vendo? Esses são os objetivos. Então eu vejo, né, às vezes alguns brasileiros dessa outra ideologia, né, do outro lado, se referindo ao povo judeu, o povo de Israel, esses sionistas, até esses sionistas. Cara, se você olhar lá nos Estados Unidos, a esquerda americana, cara, estão lá na faculdade, na Universidade de Colômbia, estão em outros lugares também, protestando há dias, né, contra o quê? Contra Israel. Aí tem um estudante lá, judeu, pra você ver que não é contra político que eles estão, ou contra as políticas, o que eles estão é com um antissemitismo gigantesco. Então, professores quase agredidos, alunos agredidos, alunos impedidos de estudar na universidade, por quê? Porque são judeus. Estão entendendo? Então quem é o intolerante? Quem que é? É o mesmo que se aplica, por isso que eu falo, é uma questão política, ideológica. É o que se aplica no Brasil, na questão política. Se você está apoiando, né, um candidato de direito, uma pessoa de direita que tem um pensamento conservador, cristão e etc., aí eles falam, você é um extremista. Que isso, nós somos do amor, né, nós somos do amor. Aí eu lembro muito bem, até que virou um meme, né, uma mulher agredindo um cara de direita, e ela falando, você está me agredindo, você é um extremista, e tome. Descendo a madeira do cara. Você vai falar, mas peraí, tem alguma coisa aí que não está certo, não está batendo, né? E é isso que tem acontecido, né, no mundo inteiro esse fenômeno. Então esse é o objetivo do Irã. E aí, ó, à medida que o prazo na Universidade de Colúmbia se aproxima, os manifestantes se preparam para enfrentar a polícia. A polícia já foi lá, né, ó. O prazo foi adiado em 24 horas, com estudantes, né, os estudantes se aglomerando na universidade em resposta a um possível confronto com a polícia. Então, é, essa, eles estão acampados lá, ó, lá, ó. Isso é Estados Unidos, olha o que nós estamos falando, gente, Estados Unidos da América. Estão lá apoiando o Hamas. O, tem uma, esqueci agora qual foi o perfil, mas tem uma mulher aí, do PCO no Brasil, que postou uma foto, olha o que ela fez na Rede X. postou uma foto dos terroristas do Hamas, no, naquele, é, acho que é paraglider, né, naquele negócio da tipo paraquedas, né, invadindo Israel no dia que eles fizeram o massacre, e ela colocou ali uma frase, né, dizendo, olha, né, alguma coisa assim, essa imagem linda, né, desse dia em lembrança e tal, fez uma frase ali colocando o negócio como uma coisa poética, linda. O X foi lá e baniu a conta dela, suspendeu. Tá certo? Ah, mas não é liberdade de expressão? Não, 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 não. A liberdade de expressão que nós defendemos é aquela, né, que a lei já preconiza. Se você cometer crimes, a rede social, ela tem ali as suas diretrizes, as diretrizes corretas, sem aquelas contaminadas pelas políticas, né, que a pessoa não pode cometer esse tipo de atos, crimes, apoiar o terrorismo, apoiar esses caras, não pode. Então foi uma atitude correta da rede X, foi lá e suspendeu a conta dela. E aqui nós estamos vendo, né, esse povo com essa ideologia voltada para a esquerda, apoiando o Hamas. Gente, como você pode apoiar alguém que degolou criancinhas, cara? Como é que pode? Eu não consigo, às vezes é difícil você conseguir compreender o quão o cérebro dessa pessoa sofreu com a lavagem para ela chegar a esse ponto e ficar ali, vou fazer um acampamento, etc. Tinha que investigar para ver se estão recebendo dinheiro. Porque existem aí bilionários que promovem essas coisas para também fazer essas divisões, etc. Tem que ver se está chegando dinheiro ali. E se eu aposto, se fosse uma casa de aposta aqui, eu apostaria. Está chegando dinheiro de alguém. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Esse mundo é um teatro. Então eles estão lá, a polícia aí já chegou lá, teve um confronto, aí foi adiado. E vamos ver o que vai acontecer na universidade. E isso é o antissemitismo, gente. E eu já falo isso aqui. Quem me acompanha há muito tempo, eu avisava sobre isso. Eu falava. Judeus e cristãos serão perseguidos no final. Ambos. E vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. O sentimento anticristão gigantesco e o sentimento, o antissemitismo. Anticristianismo e antissemitismo. Feitos pelas mesmas pessoas. Está certo? Que não suportam quando você fala de Deus. Porque hoje, o mal, ele se revelou ainda mais em sua essência. E ele está se espalhando. E o Espírito de Deus está sendo retirado. Eu venho falando para vocês. Que nós estamos aí, no início das dores do parto. Eu acredito sim que o Espírito de Deus já está sendo retirado. O Espírito do anticristos está se espalhando. E é por isso que, para mim, o maior sinal não é o sol, não é a lua, não é as estrelas, não é o meteoro. A gente sempre fala dessas coisas. Para mim, o maior sinal dos tempos é o comportamento da sociedade. É o comportamento humano. Está lá. Que seria como nos dias de Noé. E hoje nós estamos vendo isso acontecer. É só você ver esse tipo de pessoa apoiando o terrorista abertamente. Abertamente. Aí eles dizem que eles odeiam os nazis. Eles dizem. Mas eles apoiam as pessoas que querem fazer igual. E fizeram, guardadas as proporções, fizeram igual. O bigodinho fez na Alemanha contra os judeus. O Hamas fez o quê? Só que em número menor. Mas se eles pudessem, eles fariam com Israel inteiro. É porque Israel tem como se defender. E essas pessoas estão apoiando. E elas que dizem que você, né? Você é cristão, conservador, etc. Você não. Você é um apoiador do bigodinho. É você. Você é odioso. Você é extremista. E eles estão balançando a bandeira do Hamas. Olha quanta hipocrisia. É nojento. Oficial do Catar. Judeus são... Olha essa palavra, né? Que eu não vou falar aqui por causa do vídeo. Mas são isso aqui, ó. Judeus são isso. De profetas. Sete de outubro é apenas um prelúdio. Olha o que eles estão dizendo. Essa Al-Nasser, membro do corpo legislativo do estado do Golfo e general de brigada da guarda Emri, é aplaudido ao fazer acusações preconceituosas contra judeus e promete o fim de Israel. Olha isso. Olha isso, gente. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Olhai para a figueira. Eu estou dizendo para vocês. Logo, logo vai estourar aquele grande conflito. Assim, ó. Vum. Esses caras vão se unir tudo contra Israel. Olhai para a figueira. O fim está próximo. Então, ele está falando. Não haverá paz nem negociações com a entidade sionista. Por uma razão. Porque a sua mentalidade não reconhece negociações, mas apenas quebrar promessas e mentir. Eles só reconhecem uma coisa, que são os tiradores de vida. Já que são de profetas. Tiradores de vida de profetas. O que eles falam, né? A acusação dos judeus, que eles fizeram contra os judeus, é um conhecido tropo antissemita. Feito em vários textos deles. Que é entendido por muitos, incluindo o próprio Alnáster, como uma acusação contra todo o povo judeu válida para a eternidade. Então, é isso que ele está fazendo, né? É realmente, assim, surreal, né? Eles falam abertamente. E falam essas coisas de uma forma tão natural, né, gente? É realmente, assim, terrível. Israel, se ele baixar as armas, deixa de existir. Se esse outro lado baixar as armas, tem paz. Israel quer sim paz. Tá certo? E convive em paz. A única democracia da região. Vale salientar aqui. Tá certo? Pra gente se finalizar, Israel, a paciência acabou. E eles estão indo pra cima de todos esses caras. E a Força de Defesa de Israel está se preparando pra iniciar uma operação em Rafa. O Rafa e o Biden estavam, né? Não faça isso e tal. Muito em breve, após a evacuação em massa da cidade. Isso aqui, gente, é a última pá de cal que eles vão dar no Hamas. Lá tem muitos que estão lá escondidos. Inclusive, muitos sequestrados estão lá. E Israel está entrando lá. Vai entrar. Tá certo? E olha aí, ó. Olha o que eles estão fazendo. Mulher judia francesa foi violentada, né? Sequestrada e violentada para vingar a Palestina. Olha isso. O homem de 32 anos, na França, enfrenta acusações de ameaça de morte por motivos religiosos, né? O uso de narcóticos, juntamente com a acusação dessa violência contra essa mulher francesa. Judia. Então, os judeus, eles não estão seguros mais em nenhum lugar do mundo. Gente, vocês estão percebendo o momento que nós estamos vivendo? É muito parecido com momentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial em vários aspectos. Vários. Só não vê quem não quer. A história conta onde isso foi. E se não for parado agora, nós veremos ocorrer outras coisas. Como a Segunda Guerra Mundial, uma Terceira Guerra Mundial, genocídios, né? E etc. É isso que está mostrando. Os mesmos erros e os mesmos, parecem, espíritos canalhas estão aí. E estão buscando fazer isso. E não tem mais escrúpulos. Eles falam na cara para todo mundo ver. E fazem esse tipo de coisa. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Que Deus guarde judeus, cristãos, guarde as pessoas de bem, desses lunáticos que estão soltos por aí. Tá certo? Deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder aí os próximos vídeos. Tá bom? E participe aí da nossa rifa. Está chegando o grande dia então. Ainda dá tempo. Então corre. Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até a próxima.